Olá, amores, tudo bem? Hoje vamos fazer uma rosca simples econômica. Aí, ó, vou mostrar pra vocês, é... eu vou tá colocando na bacia o fermento, tá? De 25 a 30 gramas de fermento, eu tô usando o fresco, tá? Você pode tá usando o envelopinho do seco, 10 gramas, tá? Vou tá dando uma mexidinha ali, ó, vou meio que fazer uma esponjinha, tá? Ali eu utilizei 600 ml de água total, coloquei um pouquinho pra fazer a esponja, coloquei o fermento e um pouquinho de trigo, tá? Vou fazer um cremezinho e vou deixar descansar um pouquinho, tá bom? Essa massa, ela é muito econômica, é feita com água e nem vai ovo, tá? Deixei ali uns minutinhos pra dar uma ativação na fermentação. Coloquei o restante da água, ali eu mexi, tá? Vou tá acrescentando 100 ml de óleo, tá bom? 100 ml de óleo. É muito gostosa essa massa. Acrescentei aí 6 colheres de sopa bem cheia de açúcar e uma colherzinha de chá bem pequena de sal, tá? Olha lá, quase uma colherzinha de café, tá bom? De... de... corrigindo, né? De sal. Vou dar aquela mexidinha e vou acrescentar o trigo, tá? O trigo eu coloco aos poucos. Então, o total que foi, foi 933 gramas de farinha de trigo. Mas você pode utilizar essa quantidade ou a sua massa vai pedir mais farinha ou menos farinha. Então, você pode tá reservando pra essa massa, pra essa receita, um quilo de farinha. Patrícia, mas eu fiz a receita e ele pediu um pouco a mais. Pode colocar um pouco a mais. Você confira no vídeo a forma que vai ficar a massa. Se a sua massa ficar como a minha, perfeita, tá bom? Aí, sovei bem a massa. Perdão, mexi bem a massa na bacia, né? Agora, vamos colocar um pouquinho de farinha pra sovar, até dar o ponto. Vai vendo o processo certinho, ó. Pra ela ficar uma massa bem macia, bem fofinha, tá bom? Ó. Olha que massa linda. Essa massa dá duas rosca ou quatro. Fiz quatro rosca de 500 gramas, tá bom? Ó. Ou você pode fazer duas grandes. Se vocês gostarem desse vídeo, eu vou trazer mais essa receitinha pra vocês com o resultado dela saindo do forno. Porque eu não consegui gravar pra vocês que chegou visita na minha casa. Vocês acreditam? Então, eu peço perdão. O vídeo só vai com o resultado da rosca com a caldinha em cima. Mas eu trago pra vocês o resultado e a gente finalizando ela, tá bom? Aí eu vou tá trançando ela. Você pode fazer da forma que você quiser. Fazer caracolzinho. Enfim. Pode brincar com essa massa aí do jeito que você quiser. Essa massa você pode fazer até sonho, donuts. É muito boa também. Aí eu vou... Enrolando ali. Eu dei uma enroscada, gente. Me perdoem. Mas eu tô mostrando a realidade pra vocês. Que deu uma zebra ali na hora de enrolar. Mas acabou dando certo, né? Aí eu voltei pra ponta de novo e virou uma meleca na minha mão. Mas ficou bonitinha. E aí vocês vão analisando o nosso vídeo, tá bom? Se vocês gostar dessa receita, a gente traz mais no canal. É uma rosca econômica. Você que não tem ovo, você que não tem leite aí na sua casa. Quer fazer uma rosca gostosa, fofinha. Siga a gente aqui pra mais dicas. Se você gostar, a gente faz novamente pra vocês. Até vocês aprenderem. Claro que tem outras receitas maravilhosas que eu tenho. Mas eu trouxe essa econômica pra vocês. Aí vai trançando. Tem gente que trança com quatro, com cinco. Do jeito que você quiser. Tá? Peço perdão. Perdão mesmo por não mostrar ela saindo do forno. Ó. Mas eu vou trazer mais vídeo pra vocês. Tá bom? Ó. Coloca tudo na forma pra crescer. Eu tampei e coloquei pra crescer. Tá bom, gente? Depois que ela cresceu, ela ficou juntinha uma na outra. Eu coloquei no forno pré-aquecido 15 minutinhos antes. Tá bom? E aí vocês vão ver nosso resultado. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreve no canal. Compartilhe. Deixa o seu like. E aí vocês vão ver aqui.